Bom, meu amigo, você sabe que a TV Rio Garças está realizando aqui nos nossos estúdios desde segunda-feira uma rodada de entrevistas com os candidatos à vaga de conselheiro tutelar. No dia 1º de outubro será realizada esta eleição aqui no nosso município. E para bater um papo conosco hoje, estamos recebendo aqui a Sibeli Alves, que vai falar um pouco com a gente, se apresentar para você que está aí nos assistindo aqui na TV Rio Garças nesta quinta-feira. Primeiro, Sibeli, uma honra tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda, boa tarde, deixe espaço para que você se apresente aí para a nossa população. Meu nome é Sibeli Alves Ribeiro, tenho 30 anos, nascida e criada aqui em Alto Garças, sou bacharel em serviço social, assistente social, sou orientadora social, educadora social em projetos socioeducativos com crianças e adolescentes, sou coach em comportamento humano, já fui coordenadora da Casa de Abrigo Cantinho Feliz aqui de Alto Garças, já trabalhei com crianças imperativas, com crianças com TDAH, com autismo, tenho um pouquinho de conhecimento na área e pretendo cada vez mais me aperfeiçoar. Bom, Sibeli, e por que você se colocou à disposição para ser conselheira tutelar aqui no nosso município? Eu quero ser conselheira tutelar porque vejo que a população necessita muito de melhorias, que tenhamos uma atenção redobrada, principalmente nos casos de vulnerabilidade. Estarei buscando e lutando com bastante dedicação pela garantia dos direitos da criança e do adolescente, zelando pela integridade física e moral e atuando com credibilidade, compromisso e responsabilidade. Bom, Sibeli, a pergunta que eu sempre fiz para as suas outras colegas que passaram por aqui, que também estão nessa disputa, vocês são em 12. Qual seria a diferença da Sibeli Alves? O meu diferencial é que eu quero trabalhar constantemente em busca de melhoria para as crianças e adolescentes aqui para o nosso município. Bom, e como que foi, né? Como que você já falou para a gente que teve esse preparo aí, né? Eu gostaria que te perguntar, né? Um pouco mais, que você fala, trazer-se um pouco mais para a nossa população, deste preparo que você fez, que você se sente, né? Para estar aí ocupando essa vaga. Há muito tempo eu já venho estudando sobre os direitos da criança e do adolescente, sobre os deveres do conselheiro tutelar e utilizando como suporte o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, e agora eu deixo espaço para as suas considerações finais, momento em que você pode se apresentar novamente e pedir o seu voto aí para a nossa população. Fique à vontade. Bom, o voto, como todo mundo sabe, não é obrigatório, mas a participação dos eleitores é fundamental para definir quem serão os responsáveis por proteger e garantir as leis da criança e do adolescente. Peço apoio e me coloco à disposição da população autogarsense. Dia 1º de outubro, vote Sibeli Alves 04. Bom, Sibeli, temos aí, ó, 2 minutos e 13, 2 minutos e 12, o tempo é seu, se você quiser colocar mais alguma coisa. Não, eu só quero agradecer pela oportunidade, pela recepção, agradecer minha filha, meu esposo, minha família e meus amigos que não medem esforços e estão sempre me apoiando. Bom, desejo boa sorte para você. Muito obrigada. E mais uma vez eu reitero o que eu estou dizendo a todas as candidatas aqui, eu acho que esse ato de vocês estarem aqui na TV Rio Garças é um respeito, primeiro, com nós que somos profissionais de imprensa, desde já agradecemos e principalmente com a população de autogarsense. A gente sabe que essa eleição é uma eleição, como você mesmo pontuou, que não é obrigatória, mas eu acredito que deveria ser, no entanto, a gente agradece sempre a disposição e nos colocaremos sempre a disposição de vocês do Conselho Tutelar e sempre agradecendo esse respeito que vocês têm aqui com nós na imprensa e com a população. Muito obrigado. Eu que agradeço. Principalmente por ser um feriado e vocês estão aqui com a gente, tá bom?